Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse turnin.com e dê uma busca. Antena Zero A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora Alerta, Alerta, Rádio Fascista Alerta, Rádio Fascista Salve, aqui é Fernando Konezuki e estamos em mais um programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero e numa par de agregador de podcast. Hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Santana Rodrigues sobre a sua pesquisa Encosta e Ladrão violência policial contra adolescentes e jovens em medida sócio-educativa. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite de conversar aqui com a gente no Desobediência Sonora. E antes de qualquer coisa, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre você. Conte um pouco sobre você, sua trajetória acadêmica, profissional, na militância, nas medidas. Enfim, quem é a Ana? Oi, Fernando, eu que agradeço pelo convite, fico muito, muito feliz mesmo porque é um podcast que eu tenho muita admiração, gosto muito de ouvir, então estar aqui é realmente uma honra. E espero contribuir com as discussões tão importantes que são feitas aqui sempre. Pô, quem é a Ana, né? Tô tentando responder essa pergunta há algum tempo aí na análise, vamos ver se um dia eu consigo. Mas, enfim, sou a Ana, nascida e criada aqui em São Paulo, filha de São Márcio e Dona Lucimar, irmã do Caio, e tenho a formação em psicologia, uma formação que me traz muitas angústias, mas pela qual tenho muito carinho também. Gosto de ser psicóloga e de estudar o que estudo na psicologia. E aí foi no percurso da formação que eu fui entendendo que era com a juventude que eu queria estar, infância, juventude, e e essa juventude que é muito marginalizada pelo Estado e pela nossa sociedade, né? Então, foi durante a formação que eu decidi que queria estar nas medidas sócio-educativas, decidi também que não fazia sentido pra mim estar no meio fechado, então fui atrás do meio aberto. E aí eu tenho um percurso no meio aberto, assim, de algum tempo, na verdade, de trabalho mesmo, dá uns três anos, mas é isso, assim, né? Acho que desde o fim da faculdade eu venho me aproximando desse campo. e aí eu trabalhei, então, na Zona Sul, na Zona Leste, nas medidas em meio aberto, e ali que eu fui também me embrenhando em vários grupos. e acho que um grupo especial que que eu tenho muito carinho e que me fez sempre me faz pensar muito é o GT Violência, que é esse grupo, né? que a gente vai pensando várias questões sobre violência policial e violência de Estado contra os adolescentes e jovens em cumprimento de medida criminalizados pelo Estado e aí é isso, eu decido ir fazer o mestrado em Psicologia Social sobre esse tema porque era algo que me tomava muito, assim, né? no cotidiano do trabalho nas medidas e, enfim, fiz a pesquisa sobre isso e depois continuo também minha trajetória aí no... sempre com a infância e juventude e nesse campo também da violência, né? contra esse... esse público, infelizmente. E aí... é isso, Fê. Acho que sempre gostei de estar em muitos lugares, também fui buscando estar em vários grupos, várias pessoas, também colaborei com o Conselho Regional de Psicologia, colaboro o quanto consigo e vou, enfim, estando aí nos caminhos doidos da vida. Poxa, Ana, obrigado por compartilhar essa caminhada com a gente. Ana, queria que você apresentasse pra gente agora um pouco do seu trabalho, né? Em linhas gerais, esse trabalho seu. Encosta aí, ladrão. Violência policial contra adolescentes e jovens em medida sócio-educativa. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho, Ana. Opa, bora lá. Então, como eu tava falando, né? A questão da violência policial é absolutamente frequente, cotidiana nos atendimentos dos serviços de medida em meio aberto, pelos relatos dos adolescentes e dos jovens que são atendidos nesses serviços, né? É uma população especialmente focada por esse tipo de violência de Estado. Acho que muitos outros, né? São alvo de muitos outros tipos de violência de Estado. mas essa é uma delas muito forte. E aí eu entendo que no cotidiano de trabalho ali com os meninos, especialmente, né? Com as meninas também, mas entendo que mais com os meninos, isso foi me pegando muito. Eu acho que pela brutalidade, pela intensidade que essa violência se dá e especialmente por um sentimento de impotência que surgia em mim em frente a ela e que eu compartilhava com muitos colegas ali do serviço e de outros serviços da cidade também, né? Então, a gente começou a buscar por caminhos, aí tanto nós lá do meu serviço específico, esse da Zona Sul, quanto no grupo que reúne os serviços da cidade, que é a articulação dos serviços de medida sócio-educativa e meio aberto de São Paulo. A gente foi buscando pensar, pensar juntos e pensar caminhos juntos de forma coletiva, né? Inclusive, é nesse contexto que surge o GT Violência. E aí, teve uma hora, um período que eu senti que precisava parar um pouco para organizar um pouco as ideias, os sentimentos e tudo mais e decidi ir para o mestrado e não poderia ir com outro tema. É o tema que me inquieta há muito tempo e continua. Acho que foi uma tentativa de ver se encontrava algum caminho pelo estudo ali, né? Por talvez ver outras experiências, mergulhar nos estudos sobre isso. Então, esse trabalho, acho que quando a gente entra, a gente tem muitas, muitas ideias e o tempo do mestrado é super curto, né? Mas eu fui fazendo um caminho de discutir um pouco a violência policial no país, em São Paulo, a partir, fazendo uma revisão bibliográfica, a partir do que já havia escrito. mas aí é focar nos adolescentes e jovens em cumprimento de medida, porque, como eu disse, entendo que eles são mesmo um alvo preferencial desse tipo de violência de Estado. e aí, conversando com os jovens com quem eu já tinha um vínculo estabelecido lá do serviço de medida em meio aberto onde eu atuava, discutindo um pouco as experiências deles sobre isso e que eram muitas, né? Como eu falei, muito frequentes, eles perdem as contas de quantas abordagens já tomaram, né? Na vida. E aí, fui pensando, conversando junto com eles e pensando a partir do que eles iam falando algumas categorias, né? Pra gente pensar isso, do que que eles estavam falando, táticas que eles foram desenvolvendo e como um trabalho da psicologia social também, né? Pensando como que isso impacta também na subjetividade deles, né? Então, acho que é mais ou menos isso o trabalho. Ana, vamos fazer uma pausa aqui pra gente escutar um som. Eu vou tocar agora um clássico do funk paulista contra a polícia. Vamos de MC da Leste Apologia. Matar os natal, matar os natal, matar os natal, matar os polícia é a nossa meta, fala pra nós quem é o poder? Mente criminosa, coração, bandido, sou fruto de guerras e rebeliões, convencer menor já no último sete, hoje meu vício é o barro, eu fiz o perigo, especialista formado na faculdade criminosa, armamento pesado, ataque soviético, exceção, bonde, DMK, porque quem manda aqui é o B2C, fala pra nós quem é o poder? Fala pra nós quem é o poder? Se tu quer ouvir apologia, eu te acerco, é a currota, Zé, na lata, pinzola, glock, G3, mini, Uzi, 7,6, os curador, para pau, AI-15, AI-Babe, Magnomex, Fuse, holandês, MV-5, 7,6,2, SM, automático, MCC, A, V, code, FED, 90, Galacton, S, 6, 50, especialista, e assaltos bancários formados na faculdade criminosa, sub-use, AI-X, FED, GOLOS, 40, tipo guerrilha, São Paulo, SP, a grande capital é toda nossa, meu nome você quer saber, pra denuncia pro Zé, me dá dentro, quer minha espia, é tomar lá da cá, parte de FED, faz sua parte, é nóis, se soma, é nóis, se dá forma de expressão, pra mim não interessa, tamo embrazados na mesma missão, matar os polícias é a nossa merda, se tu quer ouvir a polícia, eu te abedendo, nós nascerá, esse é o kit do mal, fala pra nós quem é o poder, matar os polícias é a nossa merda, fala pra nós quem é o poder, mente criminosa, coração, bandido, sou fruto de guerras e rebeliões, convencei menor já no último set, hoje meu vício é o barro, fixo é o perigo, especialista formado na faculdade, criminosa, tratamento pesado, ataque soviético, esqueção, pode, tem, me cá, porque, quem manda aqui, é o B2C, fala pra nós quem é o poder, fala pra nós quem é o poder, se tu quer ouvir a apologia, eu te abenço, nossa, senão, atrapa, piscola, gó, gtm, n1, 1762, fundador, para pau, AI15, AIB, magnomex, fuzi holandês, MP5, 762, 2CM, automático, M16, AP, code, frente, 90, galácton, S6, 50 especialista, e a falca bancária, formado na faculdade, criminosa, subiúdia, AI, enxerga, FET, Cronos, 40, tipo guerrilha, São Paulo, SP, a grande capital, é toda nossa, meu nome você quer saber, pra denunciar, pros velhos, me dá dedo, quer me assia, é tomar lá da cá, parte de pé, de faz sua parte, é nós que somos, é nós que dá, forma de expressão, pra mim não interessa, tamo embrassado, na mesma missão, matar os polícius, é a nossa meta, se tu quer ouvir a apologia, eu te apresento, nossa senal, esse é o pit do mal, se tenta tu sai furado, e tamo de volta, com o programa, Desobediência Sonora, aqui na rádio, Antena Zero, a rádio que não toca, só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar, rapaziada, acabamos de escutar, MC da Leste, com a música, Apologia, e hoje estamos aqui, no Desobediência Sonora, com a presença da Ana Paula, pra falar de violência policial, contra jovens e adolescentes, que cumprem medidas socioeducativas, em São Paulo. Ana, e sobre essa revisão, bibliográfica que você fez, sobre o histórico, da violência policial, acho que tanto em São Paulo, como no Brasil, você consegue compartilhar, um pouco com a gente, dessa história, da violência, do histórico, da violência policial, em São Paulo e no Brasil? Acho que é importante, evidenciar aqui, que essa parte do meu trabalho, é uma rápida revisão mesmo. De fato, não foi uma questão, na qual eu me aprofundei tanto, acho que vão ter outros trabalhos, que vão fazer, uma discussão, muito melhor, da história mesmo, da violência policial, no Brasil, em São Paulo, da violência de Estado, e violência policial. Então, foi uma revisão bastante rápida, mas para entender um pouco esse contexto, então, para falar de violência e violência policial, fui usando referências a Marilena Chaui, a Tereza Caldeiro, o pessoal do Neve, da USP, Paulo Sérgio Pinheiro, Boris Faust, e o pessoal agora também do Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, e os dados oficiais, Atlas da Violência, o próprio anuário, Brasileiro de Segurança Pública, Mapa da Violência, e tudo mais. Então, eu acho que o que é importante destacar, que vai aparecendo nesses autores, como as forças policiais sempre usaram de violência, e a essa violência, ela vai ter seus alvos preferenciais, e a gente pode demarcar como esses alvos a população pobre, a população residente das periferias, e aí, especialmente, nós temos os jovens negros, atualmente, e ao longo da história. e então, foi pegando muitos dados de muitos anos, acho que é importante pensar como isso realmente vem ao longo da nossa história, nossa história é construída dessa forma, dessa forma do Estado sendo violento, sendo violento contra essas pessoas especificamente, entendendo que ele precisa controlar essas pessoas em favor dos benefícios de outras, das classes dominantes, das classes superiores socioeconomicamente falando. E aí é isso, acho que fui pegando alguns dados, mapa, por exemplo, da cidade de São Paulo, que eu peguei do doutorado da Samira Bueno, que ela fez a partir dos dados oficiais da Secretaria de Segurança, então como que a gente é possível perceber muito nitidamente que é nas extremidades da cidade que a letalidade policial é muito mais alta, muito pior. E como que em alguns distritos a letalidade policial é grande parte dos homicídios que acontecem ali, ela tem um grande percentual de participação nos homicídios de modo geral. Então, tem alguns bairros das extremidades, Zona Leste, Zona Sul, que a letalidade policial é 50% e até mais do que 50% dos homicídios totais que acontecem ali naquela região, que são registrados ali naquela região. Acho que é sempre importante também dizer isso, estamos lidando com dados oficiais discutindo a partir deles do que é registrado. E aí é isso, acho que a violência policial também vai demarcando fronteiras. Faço um pouco essa discussão que eu pego um pouco da Juliana Farias, das margens como alvo dessa violência policial, preferencialmente. Tá certo, Ana. Obrigado por compartilhar com a gente. Ana, eu também tive algumas passagens por serviços de medidas socioeducativas meio aberto e eu achava incrível porque tinha um menino que tinha dia de atendimento específico e parecia que a viatura e a polícia local sabiam o dia que o menino ia ser atendido, o horário que ia ser atendido e se portavam nas redondezas justamente para abordar ele. Ele e o grupo, porque muitas vezes vinham em grupo. Ana, isso acontece em todos os serviços de meio aberto em São Paulo e eu queria saber de você como que os serviços normalmente lidam com essas situações. Porque eu já vi serviços que de alguma forma tentavam dialogar com a polícia, serviço que não fechava com a polícia, que tentava denunciar, serviço que endossava um pouco a atuação da polícia. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que você viu os serviços lidando com esse tipo de situação de violência policial contra seus atendidos e atendidas. É, complexa mesmo essa pergunta, Fê. Eu acho que é como você falou, né? Tem esses vários tipos de experiências, até porque cada serviço da cidade vai funcionar de um jeito, né? Acho que isso vai depender do território, vai depender da supervisão de creias que tem ali, vai depender da organização que executa aquele serviço dali e, no meu ponto de vista, vai depender principalmente da equipe que está ali naquele serviço, né? Então, é muito difícil falar dos serviços de medida da cidade porque cada um vai funcionar de um jeito. E tudo isso que você falou aí, eu já vi, já ouvi histórias de tanto de corroborar com essa estupro de atuação da polícia de ver o menino apanhando ali na frente ali nas redondezas e não fazer nada ou entender que aquilo estava certo como de buscar fazer uma ação de enfrentamento e aí também cada um vai tomar um caminho diferente, né? Eu acho que eu posso dizer um pouco das experiências que eu fui passando que sempre assim da parte dos adolescentes e das famílias na grande maioria dos casos muito medo de fazer a denúncia até porque são eles que estão expostos lá e sem proteção nenhuma para bancar essa denúncia, né? Porque denunciar significa se expor, né? e aí se coloca num risco grande então eu já é isso nas experiências que eu tive por exemplo a gente tinha essa atuação de estar atento ali na redondeza e aí muitas vezes os meninos chegavam correndo ou para avisar que o outro estava sendo abordado ou porque tinha acabado de acontecer alguma coisa e aí a equipe ia até o lugar buscava mediar a situação ali naquele momento de alguma forma com os policiais que estavam fazendo a situação ali a abordagem sempre muito violenta nesse ponto ter um profissional advogado na equipe eu percebia pelo menos nas experiências que eu tive que ajudava muito porque basta mostrar a carteirinha da OAB que as coisas ficam diferentes o tratamento é diferente então tinha muito essa ação de estar atento nas redondezas e se apresentar para acompanhar o que estava acontecendo ali acho que essa coisa da vigilância ajudava a diminuir a questão da violência naquele momento outra coisa por exemplo isso que você falou dos horários então realmente isso acontece dos policiais saberem o horário o dia que o menino vai passar ali então já aconteceu teve um período que lá no serviço que eu trabalhava na zona sul estava muito difícil ali já era muito cheio de polícia porque o serviço de medida se localizava num bairro ali classe média alta mais ou menos então já era muito cheio de polícia e ali naquele bairro os adolescentes e jovens atendidos pelo serviço de medida que vinham de regiões ali ao redor que eram favelas que eram lugares mais pobres eles eram o alvo mesmo ali no bairro de classe média alta então é isso assim ia montando estratégias com eles sabe vamos mudar os dias vamos mudar os horários cada semana tem dia num dia e num horário aí quando tinha por exemplo atividades em grupo a equipe ficava mais atenta para olhar a rua as redondezas ali do serviço ver o que estava rolando e já ficar nessa vigilância para se algo acontecesse já poder agir logo de intervir acho que a gente não conseguia fazer muito no sentido de chegar e sei lá a gente ir para para a briga vamos dizer assim mas acho que a presença a nossa presença a vigilância se dizer o que está acontecendo a gente acompanha esses adolescentes o que é não sei o que isso já dava uma intimidada sabe e era importante também no ponto de vista do vínculo com os meninos deles verem que a gente estava junto com eles inclusive naquela situação e aí tinha isso acompanhar até o ponto de ônibus e as famílias que decidiam fazer denúncias também acompanhá-las nesse processo buscar ajudá-las a se respaldar o máximo possível então chamar a defensoria para estar junto ver quem conseguiria acompanhar no dia do depoimento de reconhecimento uma família que eu acompanhei desistiu no meio do processo porque começou a se sentir muito intimidada e acuada no território outra deu continuidade e aí eu penso que enquanto serviços principalmente no âmbito dos coletivos dos serviços a gente vem sempre pensando em denunciar isso de forma coletiva justamente para não não evidenciar ninguém não expor ninguém especialmente os jovens e as famílias que são quem estão na situação de maior risco ali né então Fernanda acho que é isso assim vão ter experiências muito diversas aí na cidade de como cada serviço vai lidando mas tem coisas que são possíveis de fazer né de de estar junto de se apresentar de ficar acompanhando a abordagem se ela acontecer ali nas redondezas de acompanhar os meninos até o ponto de ônibus mudar horários eu penso que é muito ir pensando em estratégias também junto com eles e num âmbito coletivo pensando também em como evidenciar essas situações e pensar meios de ir enfrentando né acho que também vamos fazendo conversas institucionais aí com defensoria com o ministério público para que possa ser pensado nesses âmbitos também como fazer o enfrentamento a essa situação é isso aí Ana vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta você está ouvindo a luta contra o fascismo é a luta por a liberdade contra o racismo o sexismo o capital e toda a autoridade desobediência sonora a gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas é por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação aqui a gente toca rock de A a Z porque nós somos uma rádio livre antena zero a rádio que não toca só o que você quer ouvir mas o que você precisa escutar roots and tunes aqui na rádio antena zero toda quinta às seis da tarde com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso convidados entrevistas posicionamento opinião e muito som porque aqui o Sky é tratado como ele merece com atitude postura e muita ideologia Mad Pizza toda quinta-feira mas você de novo tá fazendo isso daí tô anunciando o meu programa aqui na antena zero quem coloca é seu meu programa tá me atrapalhando você tá me atrapalhando ô para aí chega Mad Pizza toda quinta-feira às cinco da tarde aqui na antena zero pô ela esqueceu de falar meu nome você não vai falar ela vai falar só o meu nome não o programa é meu cara tem que falar o meu nome rapaz sai fora daqui apresentado por Mad Christian por Henrique Mad Christian é Rick Pizza meu nome vem primeiro cara você tá aqui não é nem você o programa é meu isso é o caramba sai daqui vai 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 comentários esdrúxulos piadas de mau gosto impropérios contra tudo e contra todos tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore programa de mortal toda quinta-feira às nove da noite aqui na antena zero sabemos que não vamos heredar nada mais de ruínas pero a nosotros não nos dá miedo las ruínas porque llevamos um mundo nuevo em nosso coração rádio raio estímulos e urgências sonoras músicas conversas recortes de texto filmes e vida sobre temas que impulsionam e inspiram agindo agora todo domingo às nove da noite com rachi pachi e vanessa nicolave aqui na antena zero todas as tendências musicais dos anos oitenta em um só programa sábados às dez da noite aqui na antena zero apresentação silvia zahara antena zero expressando liberdade com conteúdo de qualidade você está ouvindo la lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad contra el racismo el sexismo el capital y toda autoridad desobediência sonora e tamo de volta com o programa desobediência sonora aqui na rádio antena zero e para o mundo arel dos agregadores de podcast hoje a gente está conversando com a Ana Paula Santana Rodrigues para falar sobre seu trabalho encosta e ladrão violência policial contra adolescentes jovens em medida sócio-educativa e Ana nesse pensar aí de como lidar com essas com essas situações nos serviços queria que você falasse mais da articulação e do GT Violência né que são importantes articulações aí de diálogo entre trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de medida sócio-educativa aqui da cidade de São Paulo e que tem uma importância grande né de articulação desse pessoal diferente talvez de outros serviços públicos da assistência que não tem uma articulação vamos dizer assim atuante crítica descentralizada né não são só gestores e gestoras que atuam enfim queria que você pudesse contar mais um pouco sobre a articulação sobre o GT Violência sobre a importância né de se criar coletivos aí de trabalhadores trabalhadoras das medidas no meio aberto sim acho que é importante contextualizar né a articulação dos serviços de medida sócio-educativa em meio aberto da cidade de São Paulo esse grupo que reúne trabalhadoras e trabalhadores de diversos serviços de medida em meio aberto da cidade é um grupo que já tem aí uns 20 anos de história então começa a se reunir lá no fim da década de 90 começo dos anos 2000 algumas entidades que estavam executando as medidas em meio aberto que na época era algo que estava no âmbito da FEBEM o próprio FEBEM que executava as medidas em meio aberto e aí essas entidades começam a ter experiências também se não me engano conveniadas aí com o Estado fazendo essa execução e aí elas começam a se reunir para pensar juntas suas próprias pautas pensar na garantia de direitos desses adolescentes e jovens lutar pela municipalização porque como eu disse estava no âmbito estadual na época e aí essas entidades se reúnem e vem vindo de lá para cá penso que só aumentando e ganhando força e fazendo um nome então a articulação é esse espaço ali de participação voluntária mas entendo que tem uma boa participação dos serviços da cidade como você falou aí das várias regiões da cidade que é muito importante e lá é isso as próprias trabalhadoras os próprios trabalhadores que vão pautar as questões e pensar coletivamente como fazer os enfrentamentos necessários então isso tem uma força isso tem uma potência uma importância muito grande a articulação e o GT violência tem uma importância especial na minha trajetória nas medidas porque foram esses espaços onde eu onde tinha essa ampliação das discussões onde eu conheci outras experiências de serviço de medida outros modos de fazer muito interessantes onde eu fui compondo junto ali com com colegas com outros trabalhadores como eu então esse é um espaço que tem uma importância especial na minha vida que tendo que qualificaram muito o meu trabalho também e é esse espaço que faz essa discussão e esse enfrentamento qualificados mesmo e agora por exemplo nesse período de pandemia a articulação construiu um plano de retomada a partir da perspectiva das pautas das trabalhadoras e dos trabalhadores e aí reúne outras instituições entidades que entende ser importantes e apresenta isso para a secretaria entendo que isso é muito interessante assim e e aí até conto isso na dissertação em 2015 a articulação então participa de uma reunião com o relator da ONU sobre tortura e tratamentos desumanos e cruéis que esteve no Brasil entrega para ele um dossiê com várias situações de tortura cometidas por policiais contra esses adolescentes e jovens e que só foi possível ser construído porque a gente estava ali reunido a gente estava pensando junto e ali naquele dossiê tem situações de toda a cidade de todos os cantos da cidade então o que foi muito possível mostrar isso não são casos isolados isso é um modo de fazer esses adolescentes aqui são torturados em toda a cidade isso é um problema estrutural e histórico nosso e inclusive a partir dessa ação que vai surgir o GT Violência que então é um grupo de trabalho sobre violência de Estado da articulação que vai pensar especificamente essa questão da violência de Estado contra os adolescentes e jovens em medida então a gente pensa precisa fazer algo a mais com isso não só entregar aqui para esse relator mas vamos pensar juntos o que a gente consegue fazer outras pensar saídas enfim e aí o GT começa a se reunir então também já tem aí cinco anos de história penso que o GT já passou por várias fases de atuação então já fizemos vários encontros de formação para as equipes entendendo que era necessário fortalecer essas equipes para lidar com essas situações e atender de uma forma qualificada os adolescentes e jovens que chegam encontrando situações de violência já participamos de grupos de adolescentes nos serviços de grupos de famílias nos serviços para falar sobre isso e agora a gente está num momento de levantar e sistematizar as situações de violência policial contra esses adolescentes e jovens no sentido disso aparecer de dar visibilidade a esse problema porque também é uma disputa do discurso e aí é necessário pautar isso mostrar o que acontece e como acontece então a gente está nesse momento agora é um grupo que vai ser composto por trabalhadoras e trabalhadores dos serviços e também por outros parceiros que são considerados importantes então por exemplo a defensoria especialmente por meio do Cã é um parceiro de sempre aí do GT pensando junto fazendo junto alguns profissionais também do Ministério Público que vem entendendo a importância dessa discussão também tem somado e já tivemos também a parceria de outros coletivos assim dos vários territórios da cidade grupos que vão pensando e fazendo os enfrentamentos contra a violência de Estado e que é essencial essa nossa articulação nossa junção de forças com os grupos que estão nos territórios de fato fazendo e pensando e enfrentando então de fato são dois grupos bastante importantes é isso Ana obrigado pelas suas considerações viu uma das coisas que a gente costuma ver muito em quebrada e acaba vendo nas medidas tanto na privação quanto na meia aberto também é a molecada relatar ser forjada Ana queria que você falasse como que isso aparece na sua pesquisa como que você foi lidando e vendo situações assim em que os meninos grande parte atendidos do serviço relatam serem forjados pela polícia a gente já viu casos aí da polícia usar kit flagrante dentre outras coisas enfim fala um pouquinho pra gente como que isso apareceu tanto na sua pesquisa quanto na sua vivência aí atuando como trabalhadora das medidas é pra começar a falar sobre isso eu acho que é importante lembrar uma parte das entrevistas na estrada com os meninos que a gente vai conversando sobre os motivos pelos quais eles acham que eles são tão abordados na vida porque todos eles disseram que já perderam as contas de quantas vezes foram abordados é realmente muito cotidiano e aí eles vão apontando alguns aspectos assim morar na favela vamos vendo como a entrada da polícia e a atuação da polícia na favela é violenta só quem mora lá sabe o Otávio destaca isso também o fato de serem jovens negros o modo como eles se vestem o modo como eles andam o modo como eles falam o Otávio também destaca isso como ele percebe que isso influencia dele ser mais abordado como pra quando ele vai pra determinados territórios ele vai com outra roupa porque se ele for de camiseta de time boné chinelo ele vai ser abordado com certeza então eles vão destacando isso e entre esses fatores tá também o ter passagem como dito pelos policiais e por eles também aqui é isso já ter passado aí pelo sistema de justiça pelas delegacias vai ser um fator também que vai fazer eles serem mais abordados e na abordagem sofrerem mais violência então Robert Silva vai contando né sei lá você tá num grupo e eles perguntam quem tem passagem separa quem tem quem não tem quem não tem pode ir embora quem tem fica aqui e aí vai dizendo isso né eles veem aqueles que tem como ladrão esses aqui é ladrão aqueles lá é babaca os que não tem né então é eles destacam isso assim como essa pergunta é sempre feita pelos policiais né tem passagem tem quem tem quem não tem e como isso acentua a chance aí tanto deles serem abordados como das violências que eles vão sofrer e aí então é possível perceber que existe uma perseguição especial a eles pelos policiais que apreenderam eles por exemplo e outros ali da região que vão saber também né que eles compram medida que eles estão cumprindo medida e e aí realmente assim é isso aparece nas entrevistas da da ameaça de forjar o tempo todo de forjar e tal e nos atendimentos aparecia bastante também com alguma frequência assim eles chegando contando que tinha sido ameaçado de os policiais ameaçaram de pôr alguma droga ali na conta deles tipo ah essa droga aqui é sua hein tacou alguma droga ali que ele pôr na conta deles forjar pondo alguma arma como se fosse deles forjar fazendo eles assinarem algum BO e lembrei de um caso de um menino que a gente atendia lá que ele tava no atendimento um dia e foi embora pra casa aí depois de um tempo ele ligou bastante nervoso dizendo que nesse caminho aí do serviço pra casa ele foi abordado pelos policiais que prenderam ele e esse policial tava exigindo uma quantia de dinheiro uma quantia alta dizendo que se ele não entregasse essa quantia pra eles tal dia tal hora eles iam prender ele e dessa forma forjando alguma coisa jogando alguma coisa na conta dele e aí ele foi dizendo que ia passar um tempo na casa de uns familiares na cidade do lado pra pra não cruzar mais com os policiais enfim se proteger um pouco dessa situação lembrei também de uma outra situação que os técnicos de outro serviço contaram de uma vez que eles estavam os técnicos andando na rua com o adolescente voltando de um passeio e aí foram abordados pela polícia os três e aí depois a polícia num momento abordando lá o adolescente os técnicos acompanhando olhando e buscando mediar ali a situação os técnicos começam a ver o policial tentando pôr uma droga ali na posse do menino começa uma tensão ali entre o policial e o menino meio sem saber como falar para os técnicos também aí os técnicos percebem e começam a entregar o policial então enfim uma tentativa de forjar na frente dos técnicos então isso é uma prática que acontece e acontece com alguma frequência também de os meninos chegarem para cumprir medida e irem contando que a situação que levou eles ali foi uma situação forjada então isso é uma situação que acontece com alguma frequência mesmo e aí enfim no trabalho no mestrado a gente vai buscando fazer essa discussão se apoiando no conceito de sujeição criminal do Michel Misse que é um autor lá do Rio de Janeiro que enfim falando de uma forma bem rápida aqui mas que a sujeição criminal é esse processo de subjetivação desse tipo social que é rotulado no Brasil como bandido aí nas palavras do próprio Michel o sujeito criminal que é produzido pela interpelação da polícia da moralidade pública e das leis penais e aí esse é um processo que vai incidir sobre a identidade pública e até íntima do indivíduo então enfim só falando de forma bem rápida também né na nossa sociedade algumas ações vão ser consideradas como crime dentre essas só algumas vão ser vistas e interpretadas como crime de fato e chegar até alguma agência policial ali e dentre essas só algumas vão ser selecionadas para ser processada legalmente vão ser condenadas e tudo mais o que é o processo aí de incriminação como o Michel chama mas é importante perceber isso que esse processo de incriminação todo esse processo é uma construção social e aí acontece um processo de seleção social que vai privilegiar a incriminação de certos cursos de ação só que o que o Michel vai ver é que na prática acontece uma inversão desse processo porque a demanda social de punição vai levar a uma incriminação preventiva de certos tipos sociais e que aí eu vejo que a gente pode olhar muito por isso que os meninos vão dizendo quem são esses tipos sociais são esses que eles vão dizendo jovens, negros moradores das periferias das favelas pobres então acontece um processo ali que vai um processo social que vai assimilar o crime ao sujeito vai olhar para ele como subjetivamente ligado ao crime como um bandido e só um bandido então o que a gente foi entendendo tem esse olhar para eles como bandidos como esses que não fazem mais nada além de cometer crimes então é é dessa forma que se olha o tempo todo inclusive é essa a inspiração do título que é uma frase que o Otávio fala como que eles chegam sempre encosta aí ladrão 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 você é ladrão e aí pouco importa se você está agora cometendo um ato infracional ou não se você não está toma aqui uma droga toma aqui uma arma agora você está é a gente foi pensando um pouco na nesse processo de forjar a partir desse desse conceito da sujeição que vai olhando para esses adolescentes e jovens com esse olhar do bandido com esse olhar criminalizador né vamos pensando um pouco aí por esse sentido é absurdo né e é incrível quanto isso é comum quanto quem vive em quebrada cotidianamente se depara com situação assim né enfim agora a gente vai fazer mais uma pausa para a gente escutar mais um som no primeiro bloco a gente escutou aí um clássico do funk contra a polícia nesse segundo bloco vamos de um clássico do punk contra a polícia vamos de juventude maldita pisa na cabeça dele que armão Eu quero ver você sangrar, pra você gostar de apanhar Oh, 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 oh Você vê no pelo e caindo, fica na cabeça dele Fica na cabeça dele, fica na cabeça dele, até o sangue chorrar Fica na cabeça dele, fica na cabeça dele, até o sangue chorrar Fica na cabeça dele, fica na cabeça dele, fica na cabeça do céu Pois é a sua autoridade, eu quero a minha liberdade Você vê no pelo e caído E na cabeça dele E na cabeça dele E na cabeça dele Até o sangue chorar E na cabeça dele E na cabeça dele E na cabeça dele Até o sangue chorar E na cabeça dele E na cabeça dele E na cabeça dele Até o sangue chorar E tamo de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na rádio Antena Zero E para o rolê todos dos agregadores de podcast Bom, a gente acabou de tocar Juventude Maldita Pisa na Cabeça Dele Hoje a gente tá aqui na Antena Zero pra falar com a Ana Paula Santana Rodrigues Que fez um trampo aí de mestrado chamado Encosta e Ladrão Violência Policial contra Adolescentes e Jovens em Medida Socioeducativa Ana, eu sei que não era aí o foco da sua pesquisa Mas tanto na área acadêmica quanto aí na vivência nas medidas Você poderia falar pra gente de violência policial contra as minas? Você chegou a atender mina? Essas minas já alegaram pra você ter sofrido alguma coisa? E queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? A gente aí tem essa ideia de que Nas medidas socioeducativas de meio aberto A minoria da minoria são compostas aí por mulheres Mas acredito que deva ter narrativas sobre violência policial sofrido por elas, né? Você consegue contar um pouco pra gente disso também, Ana? É, Fê Esse era um desejo que eu tinha no início Que eu não dei conta de fazer Fazer esse recorte de gênero Porque eu acho que seria super importante Falar sobre as mulheres nessa cena, né? Nas meninas Então, no mestrado eu acabei entrevistando três meninos Mas É como você falou, né? As meninas, elas são minoria Aí no No campo socioeducativo Mas também, enfim Ao longo do tempo em que eu trabalhei Nos serviços de medida e meio aberto Eu também fui Percebendo um certo aumento gradativo Assim, da presença das meninas Da criminalização dessas meninas, né? E aí, em relação à violência policial Sim, isso aparecia também nos relatos delas É Da violência física mesmo De chutes e socos Muita Muita violência psicológica também, né? Porque aí Recai um julgamento moral Maior sobre as mulheres, né? Que vagabunda Que você está fazendo aqui É Devia estar em casa Devia estar Arrumando sua casa É Sei lá Servindo aí Sua família Ao invés de estar aqui Fazendo isso Que absurdo Então, recai um julgamento maior Sobre elas E aí Uma particularidade também Penso Da violência Contra as meninas É a violência sexual, né? Então, relatos também De abusos sexuais Por parte de policiais Contra as meninas É Que aí Tinha de vários tipos, né? Do próprio Vai abordar É um homem Que não É permitido, né? Mas um homem aborda E nessa abordagem Passa a mão na menina inteira É E como um abuso Da penetração genital mesmo, né? Acho que vão sendo vários Tipos de abuso Mas uma particularidade importante Assim Da violência policial Contra as meninas Penso que é A violência sexual Que aparece de maneira Mais forte Mas, assim Infelizmente Eu não tive Condição de Olhar pra isso No mestrado Acho que o que falo É Um pouco Do Do que eu fui ouvindo Ao longo dos atendimentos Eu atendi poucas meninas Também No meu Percurso aí Mas que isso apareceu E acho que Também, né? Hoje Trabalho num SPVV Que é um serviço Que atende crianças e adolescentes Vítimas de violência E hoje mesmo Estava conversando Com um colega Que disse que Atendeu Há pouco tempo Um caso Que De uma menina Que foi Estuprada Por um policial Depois foi encaminhada Lá pra Você atendida No serviço Então É isso, né? Acho que a violência Também Vai acontecer Contra elas E de formas Diferentes Mas É Não tenho condição De falar isso Muito aprofundadamente É Só um pouco Do que fui Ouvindo aí No decorrer Da Caminhada É Também bem pesado, né? Imagino que As coisas que você Deve vivenciar No serviço aí Que você tá atuando Hoje também Não seja nada fácil É, Ana Eu quero muito Agradecer a você Por essa conversa, né? Por aceitar esse convite Do Desobediência Sonora Pra gente trocar Um pouco de ideia Sobre violência policial Contra a juventude Principalmente Contra a molecada aí Que tá cumprindo Medida socioeducativa Em meio aberto Na cidade de São Paulo Ana Antes da gente Encerrar Eu queria que você Pudesse dizer um pouquinho E orientar aí Passar algumas Dicas E sugestões De quem Quer estudar Quem quer conhecer mais Sobre medidas Socioeducativas E quem quer saber mais Sobre violência policial Também O que você indica Aí pro pessoal Pesquisar Pra ler Pra assistir Pra escutar Enfim Queria que você Pudesse aí Passar algumas Indicações E também Ana Que você pudesse aí Passar os seus contatos Caso alguém aqui Queira entrar em contato Contigo Pra conversar mais Sobre esse assunto Como que faz Pra te encontrar E é isso Eu sou muito grato Desobediência sonora É muito grato Por essa conversa Que a gente Tá fazendo hoje Obrigado mesmo Por ter aceitado Esse convite Ana Bom Muitas produções Importantes Legais Acho que eu vou Aproveitar esse momento Pra Falar de produções De pessoas mais próximas Sobre esses campos Então Sobre medidas Socioeducativas Eu vou indicar Um artigo Que a própria Articulação Produziu Em 2014 E aí ele tá publicado O nome dele é Medidas Socioeducativas Em conflito Um diagnóstico a partir Das equipes técnicas E adolescentes Do meio aberto Tá na revista Brasileira Adolescência Conflitualidade Vou indicar também A dissertação De uma amiga Muito querida Que faz uma discussão Muito boa Que chama Apesar que o Vida Louca Também ama Experiência afetiva De adolescentes Inseridos no tráfico De drogas O nome dela é Aline Matheus Veloso E aí Pra quem também Quiser saber mais Sobre o contexto Das meninas Indico Um capítulo De livro Que foi escrito Pela Natalia Esteves Grilo Que já esteve aqui No podcast Dando entrevista Que chama Sai Zaião Sai fofoca Que é perifa É só uma loca Propostas educativas Em um centro feminino Da fundação Casa Indico também A dissertação Da Gislene Aparecida Moreira de Alcântara Nós escutamos As histórias de vida Das adolescentes Em medidas Socioeducativas Em meio aberto E também Um artigo De uma amiga Muito querida Que vai ser publicado Em breve Que é Da Jéssica Pérez De Lourenço A Pátria que estupra A produção racial Da punição Contra jovens Vítimas de violência Sexual Todos esses Produções De muita qualidade E aí Eu acho que Um documentário Muito bom Também Para ver o funcionamento Do nosso sistema Socioeducativo É o Juízo Que está disponível No Youtube E aí Sobre violência Policial Acho que também Vai ter muita coisa Para mim Foi bastante importante Uma pesquisa Que o SEDEC Interlagos Produziu Que vai caracterizando Muito bem A violência policial Especificamente Contra os adolescentes E jovens Em cumprimento De medida É uma pesquisa Que chama Segurança pública Para qual público Pesquisa sobre A trajetória De adolescentes Autores de ato Infracional Da abordagem A delegacia Para mim Foi muito importante Também O livro Da Tereza Caldeira Cidade de Muros Que também Vai Fazer Um bom panorama Da violência policial No estado Na cidade De São Paulo E acompanho Bastante também O Fórum Brasileiro De Segurança Pública Acho que lá No site deles Tem muitas produções E produzem Muitos dados Também E aí De documentário Penso que O Alto de Resistência Dirigido pela Natasha Nery Lula Carvalho E roteiro Da Natasha Nery Da Juliana Farias Que vai tratar Algumas situações De violência policial No Rio de Janeiro Um documentário Bem pesado Mas muito Sensível E muito necessário Também E acho que também O Olhos que Condenam Que está na Netflix E vai tratar Uma situação Que aconteceu Lá nos Estados Unidos Mas acho que ele Traz discussões Bem importantes Bom Penso também Que no fim Assim da dissertação Eu fui estudando Bastante O Achille Bembe Se a gente for Entender A violência policial Como Um produto Do racismo Um dos produtos O Necropolítica E a crítica Da razão negra Foram bem importantes Para mim também E aí Para finalizar Focando Nas psicólogas Recentemente O Conselho Regional De Psicologia De São Paulo Publicou A Cartilha De Olhares Que vai Falar especificamente Da questão Da violência policial Como um problema Para a psicologia Também Nós temos a ver Com isso E lá vai falando Sobre isso Bom Acho que Foi muito legal Fazer essa conversa Eu agradeço Muito de novo E Retomando E falando De tudo isso Acho que Isso precisa ir Aparecendo Porque É É muito E é muito Absurdo Que as pessoas Os meninos Continuem Passando por isso Então Todas as oportunidades Que tenho De falar sobre isso Falo E também Expresso Minha Indignação Frente a essa situação E penso que A gente precisa ir Coletivamente Construindo Enfrentamentos Sobre isso Eu acho que É isso Fê Muito obrigada Pela oportunidade Obrigada Pela troca Pela conversa E seguimos Um abraço Bom Ana Muito obrigado Pela sua participação Hoje aqui no Desobediência Sonora Na Rádio Antena Zero Bom Queria que você Colocasse pra gente Se alguém quiser Entrar em contato Contigo Qual que é o caminho Ana Como é que faz Pra te dar um salve E já aviso também Que o link aí Pra download Do seu trabalho Encosta e ladrão Violência policial Contra adolescentes e jovens Em medida Socioeducativa Vai estar disponível Aqui nos links Do podcast Pode ser acessado Pelo nosso facebook Instagram Twitter E também pelo site Do Desobediência Sonora Muito obrigado Ana Ah sim Com certeza Ó Quiser entrar em contato Pode ser pelo meu e-mail Que é Ana PS Rodrigues Psi Psi Arroba Gmail Ou pode me encontrar Lá no facebook Também Ana Paula Santana Rodrigues Estou por lá Manda um salve Que a gente troca ideia E vou adorar Trocar ideia Inclusive Ah e quero aproveitar Esse momento Final aqui Também Pra mandar um salve Pros meninos Que Conversaram comigo Na pesquisa O Robert Silva O Otávio E Fernando Sem eles Tudo isso Não seria possível E Mandar um salve Também Aí pra galera Do GT Violência Que estão sempre Construindo junto Aí Acho que é isso Salve pra geral Aí Super abraço E essa foi A edição 257 Do Desobediência Sonora Aqui na Antena Zero E também Nos agregadores De podcast Se você quer Conhecer mais Sobre o nosso Trump Tem nossas redes Sociais O facebook O instagram E o twitter Do Desobediência Sonora E tem também Nosso site Desobedienciasonora.milharal.org É isso Rapaziada Até semana que vem Na rádio Antena Zero A rádio que não toca Só o que você Quer ouvir Mas o que você Precisa escutar Você ouviu Pela Antena Zero Desobediência Sonora Produzido e apresentado Por Felipe Suna E Fernando Coneçu Você está na Antena Zero Antena Zero A rádio que não toca Só o que você Quer ouvir Mas o que você Precisa escutar A rádio que não toca 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 A CIDADE NO BRASIL